O cruzamento movimentado no Jardim Paiva está repleto de buracos. A tensão dos motoristas precisa ser redobrada, já que carros e ônibus são obrigados a desviar das crateras. E hoje quem vai mostrar essa situação pra gente é o André Costa. André, boa noite. Oi, Zanuelo, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aqui o Jornal da Clube, segunda edição. Nós estamos aqui na Rua José Aparecido da Silva e olha a situação que tá aqui, Zanuelo, são inúmeros buracos, grandes buracos realmente. Olha, a situação é muito difícil porque essa rua aqui recebe o fluxo de ônibus, é linha de dois ônibus. Então, é uma movimentação intensa, a todo momento carros passam por aqui, ônibus também, obviamente, porque é um ponto em frente ao outro. E a rua tá ficando realmente numa situação caótica, difícil, asfalto quase já não tem mais aqui, né, dona Ana Maria? Boa noite pra você. Boa noite. Não tem asfalto e tá um perigo mesmo, porque mesmo os carros têm que sair um do outro, moto se vir correndo, vai acontecer acidentes. Quando chove, piora. Quando chove, fica muito pior. A rua Valdemar Donati Júnior também tá abandonada. Chuva, derrubou árvore e já tem vários protocolos na prefeitura pra vir limpar, não vem. Boeiro, tá saindo rato, escorpião, na esquina da minha casa. E também já tem, já teve várias ligações, só que ninguém comparece só em época de eleição. Nessas épocas aparece vereadora, aparece gente importante. Só que essa hora que a gente precisa, não aparece ninguém. E a senhora tava comentando comigo, como a rua é muito movimentada, o risco de um acidente aqui é muito grande. Muito grande. Se um motoqueiro, ele vem correndo um pouquinho, ele não dá pra ver os buracos. Ver, você viu agora um carro passar, o cara chega aqui, aí que ele tem a visão. Se ele, ônibus, se ele não tem a visão, ele pode, o carro pode até encaputar. Olha o tamanho dos buracos que tem aqui no... Aqui são quatro linhas de ônibus, duas e duas. Muito obrigado, viu? Então, essa situação, a gente acabou de ver aqui o ônibus passando, o ônibus realmente vai tentando desviar ao máximo aqui. Nós entramos em contato com a prefeitura, a prefeitura disse que vai colocar essa rua aqui na programação do tapa-buracos e que o reparo deve ser feito nos próximos dias. Agora é aguardar.